O novo assessor do setor Vida e Família da CNBB é o padre Rafael Formazier. Os detalhes com Márcio Otávio. O setor de Vida e Família da CNBB já conta com o novo assessor. É o padre Rafael Formazier, do clero de Niterói e da Comunidade Emanuel. O padre Rafael nasceu no interior do estado do Rio, final de 98, início de 99, fui para a França, primeiro para Portugal, depois para a Bélgica, onde fiz meus estudos. Em teologia, depois o mestrado também. Já tinha feito a filosofia aqui no Rio de Janeiro. E tenho seis anos de padre, fui ordenado com 30 anos, Dom Alano me ordenou lá em Niterói. Recentemente trabalhei durante quatro anos, quase quatro anos, lá em Salvador, numa paróquia da periferia de Salvador, uma paróquia fundada por João Paulo II. Nesse segundo semestre, a agenda da pastoral familiar está bem repleta. No mês de agosto, celebra a Semana da Família e, por conseguinte, o 13º Congresso da Pastoral Familiar, que acontecerá em Belo Horizonte. No mês de outubro, haverá a Semana da Vida, o Dia do Nascituro, e também a realização em Salvador, na Bahia, do Congresso Teológico Internacional, sobre a Familiares Consórcio. Por isso, o novo assessor da Pastoral Familiar, crê que os desafios precisam ser encarados com esperança. Esse olhar de esperança que nos dá, digamos, uma paixão para trabalhar em prol da família e tentar, naquilo que nós pudermos, resgatar o que há de belo. Queremos estar totalmente disponíveis nesse trabalho tão belo e tão bonito que é trabalhar pela família, a família brasileira, a família das nossas comunidades, da nossa igreja, as famílias do Brasil. Márcio Otávio, de Brasília, para a Rede Vida de Televisão.